O título da exposição é óleo, fita e carbono. Foi uma ideia que veio das minhas discussões com a Carla, porque a gente queria, depois de pensar que seria a exposição, muito tipo para contar sobre os materiais que ela usa. Então, basicamente, nesse projeto, ela usa três materiais e acho que a relação dela com o material é uma coisa constante a produção dela, porque ela parte muito sempre do material para depois conceber as imagens, as obras. Então, óleo, por quê? Porque ela fez uma ação na semana anterior à abertura, em que ela não dobra a espacial galeria com bastão de óleo. Fita, por quê? Porque essa ação foi registrada pelo vídeo, então ela foi registrada por uma fita magnética, digamos assim, e carbono, por quê? Porque ela tem alguns trabalhos, como esse aqui atrás, que ela usa papel carbono. A Carla tem uma relação, eu acho, primeiro, depois eu vou falar com essa linguagem do desenho, que acho que é muito comum, mas sempre com essa relação a um certo site específico, né? Então, óleo, trabalho da Carla, eu não acho que ela mostre qualquer coisa, em qualquer lugar. Então, nesse trabalho, especificamente, ela fez uma exercita aqui, eu te passo a galeria, eu fico muito interessada nesse formato de C, ou de U, a galeria tem mais um U, na verdade. E daí nasceu a ideia de fazer esse trabalho com óleo, então, assim, o que ela faz? Ela entra pela porta, anda, não fica embaixo do óleo, mas ou menos na altura do que seria a mão dela, não se fosse a pousada aqui, caminha e deixa o seu marco no espaço, e registra isso com a câmera. Então, na verdade, é um site específico, mas que ele acontece de uma forma mais virtual, digamos assim, porque isso é mostrado enquanto registro de vídeo, e não fica pro público ver isso pessoalmente. E aí, no segundo momento, como ela tinha interesse do papel carbono, ela começou a pensar no próprio desenho da galeria, e cortou as folhas de papel carbono nesse formato, e começou a pensar umas dobras pra eles. Então, aí também entra em relação à galeria, mas não pela presença da imagem aqui, de uma maneira, digamos, tão satisfeita quanto anterior, mas pelo próprio desenho abstrato da plaza da galeria, e com isso já é uma geometria que gera um trabalho, digamos assim. Acho que é legal porque o espaço parece em duas formas, tanto literalmente como que o corpo dela é o caminho pelo espaço, quanto a representação arquitetônica do desenho, que é uma representação, assim, do abstrato, enfim, que vai de encontro, essa certa relação que ela tem com a geometria também. O trabalho da Carla tem muita recomendação de controle, ela cria algumas regras e produz os trabalhos, mas geralmente, claro, esse ponto de partida que ela vai fazer, ela que gerou, então acho que ela está pouco a pouco tentando descontrolar o trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto